Fala galera, beleza? Sou eu, Pedro720k E bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vim falar uma coisa, tá bom? Como vocês estão vendo aí nos títulos, sim, parece que eu vou ter que mudar o conteúdo do meu canal Por que mudar o conteúdo do meu canal? Como vocês sabem aí, tá todo mundo falando da lei do Copa, né? A lei do Copa lá da FTC Né? Sobre os canais infantis Que o YouTube tava recolhendo dados de criança e ele foi multado E agora os canais de criança vão ter os likes, os comentários As visualizações e a inscrição desativadas E muita gente acha que os canais vão ser deletados Mas não, vão sofrer isso aí mesmo que eu falei Tá bom? Não vão ter mais likes, não vão ter mais comentários Entendeu? E tem uma opção lá no YouTube Studio pra você habilitar o canal Habilitar os negócios lá Se o seu canal é para criança ou não Mas se você colocar na opção errada meu Você vai ser processado por 42 mil dólares Pois é, gente Então, meus vídeos, os vídeos do meu canal estão todos para não criança E eu não sei se esses vídeos são considerados para criança Porque o YouTube vai ver Ou seja, não adianta eu se enganar Entendeu? E todos os meus vídeos estão habilitados Eu não sei Tô com medo aí de ser processado Olha que eu não vejo nenhum brasileiro preocupado com isso Só Só Americanos Não sei se a FTC tem direito de processar um brasileiro Não sei Mas eu acho que eu vou ter que mudar sim, gente O conteúdo do canal Eu não sei ainda, tá bom? Eu não sei Até o momento eu vou continuar postando vídeo de MLP Tá? Vou continuar postando vídeo de MLP E se eu for mudar o conteúdo do canal Provavelmente ele vai ser de games Tá bom? Provavelmente vai ser de games, ok? Gente, eu esqueci de falar uma coisa, ok? Eu esqueci de falar uma coisa Eu não vou deixar de gostar de MLP, tá bom? Eu não vou parar de gostar de MLP Eu vou continuar sim Fazendo Cidades em versão pône Lendas em versão pône, tá bom? Aqui no meu Instagram, ok? Aqui no meu Insta, tá bom? Tá bom? Eu vou continuar postando coisa de MLP Aqui no meu Instagram, ok? O meu Instagram é esse aqui, ó Pc120k Underline Starlight Underline Scent Underline OFC, tá bom? Me segue lá, tá bom? Não sei se vocês sabem Que o meu canal tem Instagram Mas então, gente Esse foi o vídeo Muito obrigado por terem assistido Aquele abraço Falou-se Fui